A Royal Vertex está presente na BGS 2024 e eu fui conferir o stand do Genshin Impact. Tem muita novidade, tem muita coisa bacana, inclusive convidados especiais no final do vídeo. Então, se liga só! Bom, pessoal, estou aqui com a Kimi, essa é a primeira ativação. Estou aqui com... como é que funciona isso aqui? Explica pra gente. Então, basicamente, nessa ativação aqui, você vai ter esses dois alvos e aí você vai ter duas chances de acertar essas bolinhas aqui no alvo, né? Pra tentar acertar aqui no alvo. Se você acerta no alvo amarelo, você ganha essa tatuagenzinha aqui da Paymon. Foca, 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 foca! Essa aqui. E só de acertar, de participar da brincadeira, você já vai ganhar do Pyro. E aí você ganha um carimbozinho também. Ah, então cada ativação que eu fizer, eu ganho um carimbo aqui. Exatamente. Então esse aqui é o primeiro carimbo e depois, conforme você anda, o estudante faz o resto, você vai ganhar os outros dois pra retirar os prêmios no final. Ah, legal. E aí os prêmios tira lá atrás? Exatamente. Mas cada ativação, você vai ganhar um brinde. Que nem aqui você vai ganhar tatuagem, ali ganha outra coisa e no final ainda tem a sacola de prêmio. Ah, legal. Beleza. Vamos lá, então? Vamos. Ó, aqui tanto faz o que eu vou acertar ali, né? Isso. Qual que ganha a dinatora? Ah, da Paymon é essa que você vai acertar no amarelo. Essa você ganha do foguinho independente. Tá, então eu vou no do foguinho. Ih! Tá ótimo. É um só que eu preciso acertar? É, um só. Bom, pessoal, estamos aqui com a Thay. E Thay, como é que funciona essa ativação? Primeiro, pra começar, pra conseguir esses brindes, tem que gritar comigo bem alto. Bora? Aceite o desafio? Tem que aceitar, né? Vamos falar a frase? Tá, vai. Recompensa sem precedentes na Anatlan Ardente. É um trabalhinho. Eu tenho TDAH. É, eu te dou uma cola, eu te dou uma cola. Recompensa... Deixa eu ver, cadê? Recompensa sem precedentes na Anatlan Ardente. Tá, bora. Bem alto. Agora sim. Vai, pode? Três, dois, um. Recompensa sem precedentes na Anatlan Ardente. Dá um chacoalhinho aí. Pessoal, estamos aqui com a... Natália. E com a... Riri Kokoro. E nós estamos na terceira ativação de Genshin Impact. Como é que funciona essa ativação? Aqui é o desafio do jarro gelado. É como se fosse um boliche. Então, acertando um pino ou mais, você já ganha um card. Acertando o pino especial, você ganha o outro card. Tá fácil, viu? Não tá difícil, não. E aí, quantas ativações que eu preciso pra ganhar o prêmio máximo? O prêmio, você tem que passar por quatro ativações. Certo. Vai seguir em uma ordem, tá bem legal. Dá pra conseguir um pouquinho de cada um. São brincos bem bacanas. Vale a pena passar. Então, bora lá? Bora. Bora. Ó, agora é só a Thali? É só a Thali. Tem que acertar todos. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu arrumar. Na manha, na manha. Sem pressão, tem que acertar todos. Pera aí. Eu não sei se eu jogo reto ou se eu jogo girando. Vai. Gol! Aí eu ganho... Aí é fera. Aí você ganha um card. Aí, ó. Vamos aqui com a Mualani e vamos descobrir como funciona essa outra ativação. O que eu faço pra ganhar o carimbo dessa ativação? Então, vocês vão precisar enfrentar o desafio e vencer o piso em 30 segundos. E aí, vencendo isso, vocês vão conseguir o lequezinho e o carimbo. Juntando vários carimbinhos, vários selos, vocês vão trocar por recompensas ainda melhores. E aí, ó. E aí, ó. Pessoal, estamos em mais uma ativação aqui no stand do Genshin Impact na BGS 2024. Como é que funciona essa ativação? É só tirar uma fotinha com a gente. Você vai tirar uma foto com a gente, vai marcar nas redes sociais usando essa hashtag aqui, Genshin BGS 2024. Dá o like e ganha qualquer um dos cards colecionáveis. Vou pegar um aqui. Bom pessoal, fizemos todo o percurso aqui no stand do Genshin e chegamos na última fase. A Hélice e o Tsur estão aqui para receber vocês. E como é que funciona essa última ativação? Bom, agora que vocês já passaram por todo o percurso, pegaram todos os brindes, agora a gente vai girar aqui para ver o que você vai ganhar. Tem brinde bom? Poxa, todos são bons, mas vai de sua sorte. Roletinha não é viciada não, né? Não é bom. Então bora lá. Agora é só girar, né? Faça as outras. Um, dois, três, vai. Nossa, a gira é para valer, né? Acho que ela vai ter girado mais devagar. Eita. 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 Eita, como gira. Poster. E é o quê? Poster E. Tem o E, tem o D. Vamos descobrir agora. Estou aqui na lojinha do Genshin para mostrar para vocês, na verdade eu não. Eu chamei uma convidada, que vocês conhecem muito bem, para mostrar o que de relevante tem na lojinha do Genshin, ó. Adivinha quem chegou? Oi! Michelina, conta para nós, o que tem de bonito, de bacana, que vale a pena aqui? Tem o boto da Arlequino, que está lindo, tá? Ah, vamos lá. Tem todos os novos de Nathla, o Kenichi, a Molane e a Katina, que eu sei que todo mundo ama. Tem os acrílicos, os arcontes, tipo assim, furina, né, zongli, quem mais? Marquinhos, minhas tirudas. Já gastou muito aqui? Tudo bem. Cara, olha só, eu vou falar para você que eu gostei dos saurianos. Aquela peluça dos saurianos, eu queria os três para fazer o combo. Então, saiu perdendo, peguei todos. Você pegou todos? Vamos comentar só. Eu fui lá comprar, falaram, não, a Michelina já levou tudo. Realmente, ela levou tudo. Michelina. Cheguei correndo, marquei, pelo amor de Deus. Assim que você chegou, você já comprou. Sim, eu cheguei correndo, tá? Mas parece que vai ter mais. Então, a pessoa pode vir aqui qualquer dia. Sim. De quarta-feira a domingo e já correr aqui para o estande. Tem que chegar cedo, vir correndo para pegar o sauriano. Porque são unidades limitadas? Sim, são super limitadas. Então, ó, segue a dica da Michelina. Chegou no estande, já corre aqui para garantir coisa bacana. Estou aqui com a Julia Mikazé. E ela vai fazer o favor de abrir a caixinha surpresa da Royalverse. E aí, o que você acha que vai vir nessa caixinha? Olha só, para falar que eu não sei, eu peguei um spoiler lá porque eu pensei em comprar. Então, vai vir um acrílico, um bóton e pode vir uma figurezinha lindíssima, que é uma blind box do Gacha do Gacha. Então, vamos lá. Eu peguei aqui a box. Vamos ver se ela vai me dar sorte. Abra. Olha, tá pesada. Tá pesada. Quem gosta de blind box sempre fica. Você sabe qual personagem você quer, do Acrílico? Cara, eu gostaria da Furina porque eu não tenho na minha coleção. Ai, meu Deus. O Aguilita, ótimo. Meu Deus do céu. Tá bom porque eu queria ele e esse eu não tinha ainda. Ó, então já tá. Pô, esse tá lindo. Já ganhei os 50 e 50. Poderia vir uma Kiki, né? Agora poderia. Poderia. Poderia ver uma Kiki, uma Kikin, um de look, minha jeans C8. Podia. O que é, Jérgio? A Kiki, olha só. Minha primeira personagem sem que você vê ela foi a Kiki. Sério? Minha primeira personagem, inclusive, tem uma skinzinha dela. Ó, 84 anos atrás lançou a Kiki. Ah, eu peguei a asinha lá da Colab Nova. Ai, que lindo. É pra ela. A do McDonald's. A asinha é pra ela. Nossa, vai ficar lindo. E agora, olha, eu acho que veio a caixinha. Será? Veio a caixinha. Ai, meu Deus. Puta, isso aqui eu não tô esperando. Ó, esse daqui são as opções que podem vir. Ah. É uma blind box, é um gacha. Qual que você quer que venha e qual você não quer que venha. Ah, não é o vent? Ainda não é garantido bem? Não, é garantido um desses e tem um especial que é a estátua do set. Não, pode vir Keia. Eu já tenho do Keia. Ok, não, ok. Tudo bem. Eu já tenho do Keia. Ó, vou segurar. Eu vou abrir a blind box também. Você vai abrir. Faça as ondas. Olha, eu ganhei os últimos 5,50, 50. Então, qual que você não quer que venha? Só o Keia. Ok, só o Keia. Então vai vir, vai. Vamos pegar o especial. Vamos pegar o estalizante. Não, você não pode. Não pode olhar o cartãozinho. Não pode olhar. Cadê? Ele abre aqui. Veio a Klee. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu tô no lucro, hein? Eu tô no lucro. Pô, a Klee é lindo. Porque eu peguei o botão da Klee que eu não tinha. Peguei o Zong Lee, que é o parceiro da Klee. Porque sem ele, ela vai de arrasta pra cima. E peguei. Qual que é o nome disso aí? É blind box. Blind box aqui. É um gatinhozinho da vida real. Tipo abrir um pacotinho de Magic. Ah, tem cartinho aí também? Tem, que vem do personagem. Ah, que bonitinho. Bom, então resumo da ópera. Se você precisar de alguém pra abrir a caixinha, quer estar lá no evento todos os dias? Todos os dias. Amanhã de Albedo, sexta de Yoimiya e depois Návia de novo. Ó, Júlia. MKZ. No Instagram. E na Twitch. É isso aí. Se segue lá. Valeu. Pessoal, agora eu quero mostrar pra vocês tudo que eu trouxe lá do stand do Genshin Impact na BGS 2024. A começar dos posters, tá? Esses posters aqui vocês conseguem fazendo as atividades lá do stand. Olha lá. Tem os saurianos. Tem a caixinha, uai. Eu não peguei o K'nish. Acho que eu esqueci de pegar o K'nish. Peguei uma plaquinha. Sauriano. Isso aqui também é fazendo uma das atividades lá. Bem legal. Ah, na verdade, agora que eu descobri que isso aqui é um abanador. Cara, que bom. Maneiro. Útil pra caramba. Útil pra caramba. Gostei. Aí peguei isso aqui que você também consegue lá nas atividades, tá? É só tirar uma foto com as cosplayers. Então aqui você coloca uma foto. Bem maneiro. Aí vamos agora ao Corsa que eu deixei lá no stand, né? A começar do acrílico do John Lee que eu peguei. Olha lá. Olha que bonitão. Acrílico que eu adquiri lá no stand. Isso aqui eu comprei. Aí eu comprei o bottom da Raiden. Lembra que eu falei pra vocês, ó? Que ele tem uns detalhes em dourado aqui, ó. Em volta do bottom, tá vendo? Então peguei o bottom da Shogun. Peguei o bottom da Alerquino que tá sensacional. Olha lá. Vermelho e dourado. Essa combinação fica muito bonito. Aqui por conta da luz, ó. Ele tá dando reflexo. Mas é muito bonito esse bottom. Caramba, peraí. Deixa eu ver se é mais pra... Ó, aqui fica um pouco mais nítido, tá vendo? Ah, o desenho é bem nítido. É porque a luz tá meio que ofuscando um pouco. Ganhei. Ganhei o da Klee. Olha lá. Tá vendo, ó? Bottom da Klee. Olha que bonitinho. E aí, vamos lá. Agora vocês preparem o coração porque vocês vão querer um desse. Olha essa action figure da Klee que eu peguei lá. Só pra quem não entendeu, a Klee é a única boneca infantil que eu gosto do Genshin, porque realmente ela é uma criança. E no final das contas, foi minha primeira T5 foi a Klee. Então, acabei pegando um carinho pela personagem, até jogo com ela. A asinha que eu peguei da collab que tá tendo do McDonald's está na minha Klee, inclusive. E assim, combina super, tá? Então, ó, action figure da Klee. E aí, isso aqui. Cara, isso aqui é limitadíssimo. Quase ninguém conseguiu porque a Roya trouxe pouquíssimas unidades. Olha a pelúcia do Sauriano. Olha isso, família. Cara, e detalhe. Aqui a orelhinha dele você consegue moldar, ó. Dá até pra fazer um coraçãozinho com a orelha dele, ó. Tá, ó. Mas enfim, cara. Muito, muito, muito bonitinho. Inclusive, a qualidade dessa pelúcia aqui, inclusive serve pra colocar no carro, né? Pendurado, assim. Cara, a qualidade dessa pelúcia não é igual aquelas pelúcias bem mais ou menos. É muito bem acabada. Só que assim, tem que chegar no stand já e procurar pra ver se consegue comprar. Porque assim, é poucas unidades. Irreal, poucas unidades. De verdade mesmo. Eu consegui garantir uma assim que eu cheguei lá no stand. Aí depois eu voltei pra ver se eu conseguia os outros dois saurianos. E, pô, só tinha acabado, né? Naquele dia. Mas eles falaram que ia chegar mais. Então, essas foram as coisas que eu adquiri lá no stand da Royo. Tem pôster, tem sacola. Tudo isso eu deixei no carro. Mas depois eu mostro pra vocês. Inclusive, se vocês quiserem ver a minha coleção de produtos Royovesque... Meu, tem muita coisa aqui, ó. Isso aqui é tudo bottom. Aqui é tudo os acrílicos. Comentem aí. Quero ver a sua coleção. Eu trago um vídeo só sobre isso, tá bom? E vejo vocês na BGS e estarei lá na sexta. Agora, no caso, na sexta. Sábado e domingo. Espero vocês lá no stand da Royoverse. Tamo junto.